Ouro limpe, esse é o time do meu coração! Ouro limpe, esse é o time do meu coração! Ao vivente eu sou, com todo o meu amor! Ouro limpe eu sou, porque ele retribui o meu amor! Na segunda onda em 2003, o Coruripe foi a grande sensação! E foi jogando o finudo da bola, foi fazendo escola, vai ser nosso campeão! Ao vivente eu sou, com todo o meu amor! Ouro limpe eu sou, porque ele retribui o meu amor! Com Pira e Beltrão no comando, e o açúcar Coruripe no coração! A seleção ao viver de vai ganhar o quê? O passaporte pra primeira divisão! Ao vivente eu sou, com todo o meu amor! Coruripe eu sou, porque ele retribui o meu amor! Ao vivente eu sou, com todo o meu amor! Coruripe eu sou, porque ele retribui o meu amor! Coruripe, esse é o time do meu coração!